Oi gente, eu sou a Camila Loures e esse é o meu, o seu, o nosso canal Então gente, esse é o Camila Responde 3 E vamos que vamos né, eu pedi vocês mandarem as perguntas lá no Twitter E eu vou responder aqui algumas perguntas que eu separei lá Se eu não tiver respondido a sua, não desista, no próximo Camila Responde pode ser a sua Hey, ho, let's go Como você conheceu o Vine e qual foi o primeiro Vine que você fez? Ela, eu conheci o Vine em setembro de 2013, mas eu comecei a fazer em novembro de 2013 Tem um ano e alguns meses E o primeiro Vine que estourou meu foi o Thaí, que foi eu acho que o quinto Vine ou o sexto Vine E pra quem nunca viu é esse aí Qual refrigo nós vamos levar amiga? Dani, Thaí? Tô Não Dani, Thaí? Tô Ô burra Se você tivesse um cachorro chamado no rabo e você fosse viajar por muito tempo Você levava no rabo ou deixava no rabo? Camis, faça uma cena com o musical Tchau, beijo Que dia que a gente vai se ver? Só semana que vem Uma semana sem te ver? Uma semana sem te ver Eu já sabia que isso ia acontecer O tempo passa, eu fico mal Consegue botar a língua no cotovelo? Qual o seu esporte favorito? Handball Tênis ou salto? Salto Passa o celular? Yamuri soca Soca, 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 soca Momento de desespero Camila, você estudou pra prova de hoje? Qual o seu ator favorito e qual o papel que ele fez que você mais gostou? Jody Depp e ele fez Jack Sparrow Qual o seu nível de ciúme? Quem que é essa do seu lado? O que você tá olhando pra ela? Quem é isso? A maniquim da loja? Mariquim, né? É sério? Mariquim Qual o lugar do mundo você quer ir? Os Estados Unidos Os Estados Unidos Camis, faz o quadradinho Você gosta de comida japonesa? A gente tem um palito com ajuda, olha Adorei Peguei uns aqui Ai meu Deus É muito difícil Ai gente Pensa que é estrogonofe Pensa que é estrogonofe Tá o gosto da minha boca de peixe Cru Nossa, isso é muito bui É muito mole Falar que ela vou... Ah O que é o Amo Soul? Então gente, o Amo Soul é uma gíria Que surgiu assim Significa tipo assim É amo, barra, sou Só que você não vai falar o barra, né? Então fica Amo Soul É tipo assim Eu amo aquilo E sou aquilo Tipo assim Eu vivo aquilo, entendeu? Tipo assim Como é que eu explico? Não sei Tipo É tipo Amo Soul, sabe? Não tem explicação É uma gíria É tipo Amo Soul vocês O bonde passou A galera observou Sou eu e os camelos No bonde do Amo Soul E é isso aí O vídeo de hoje, gente Se vocês gostaram do Camila Responde 3 Curte aí Compartilha Se inscreve no meu canal E as minhas redes sociais estão aí Embaixo na descrição Esse sábado, dia 25 do 4 Tem encontro em Brasília De Vinerys É uma hora no Parque da Cidade Espero vocês lá Pessoal de Brasília E de quem quiser ir pra Brasília Até quinta-feira Com o vídeo do Hopi Hari E tamo junto Tchau 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 Tchau